Como o melhor jogo, eu acredito que, sem dúvida alguma, foi o primeiro jogo que eu fiz pelo Benfica. Eu mesmo não tendo feito o jogo de início, entrei na parte final do jogo, nos últimos 15 minutos. A saída de Melina Artic e bola do Benfica. Bola de Rui Águas, pareceu-nos. Melina Artic, mal na saída, a bola a ficar à merced do Rui Águas, que, com muita calma, atirou para a baliza certa. Rápida marcação, ramado e... Golo do futebol do Porto. O golo foi... O futebol do Porto que terá outro jogo difícil na próxima jornada. Está Chiquinho, é o golo do Benfica. Golo! Alguma felicidade no remato de Chiquinho, mas, no entanto, um belo trabalho. A bola bate no defesa do futebol do Porto e trai o guarda-redes Melina Artic. Isto acontece a três minutos do final do jogo. Reparte na restrição, lançamento comprido de Diamantino. O toque de um jogador do Benfica para Chiquinho. A procura do melhor sítio para o armado. E a bola a bater num defesa, pareceu-nos em André. E atrair o guarda-redes Polaco ao serviço do futebol do Porto. Realmente, me deram a oportunidade nesse jogo, mesmo que sendo poucos minutos, 15 minutos. O Benfica estava a perder por 2 a 1. E, realmente, acho que, por ter sido o primeiro jogo que eu fiz no Benfica, e também, nesse caso, ter sido o primeiro gol que eu fiz, mesmo nesses últimos minutos, e eu acho que foi, sem dúvida, um dos melhores gols que eu tive a oportunidade de fazer no Benfica. E, através disso, depois disso, eu comecei a ter oportunidade na equipe e pude jogar muito mais jogos. E, sem dúvida, realmente valeu a pena ter, nesse caso, vindo para o Benfica. E, também, em relação ao melhor gol, eu acredito que, também, em Guimarães, tivemos essa oportunidade. Quando o Benfica foi jogar, nós também vencemos lá por 2 a 1. Mas, aos 46 minutos, portanto, um jogo da segunda parte, o Benfica faz o 3-0 e arruma praticamente a questão. Aliás, um excelente lance de Chiquinho. Vamos rever este belo gol do Brasileiro ao serviço do Benfica. Ainda com muito tempo para jogar, o Benfica tinha praticamente garantida, apesar disso, a vitória. E, acredito que o gol que eu fiz lá também foi, sem dúvida, um dos melhores gols. Teve outros gols também que valeu a pena também ter sido feito, realmente. Mas, sem dúvida, que esse foi um dos melhores gols que eu fiz durante essa época, que foi um dos campeões do Benfica. E também tem o jogo, também, contra o Sporting, que eu fiz também um gol de cabeça. Os, digamos, mau olívio ali, mau corte da defesa do Sporting de Chiquinho a aparecer praticamente ali à vontade, a capsear de cima para baixo e a fazer o primeiro gol da partida, a inaugurar o marcador para o Benfica. Era 1-1-0, estádio da luz, completamente cheio, 120 mil pessoas, as bandeiras encarnadas e brancas, desfraudadas numa manifestação de alegria. Realmente, valeu a pena os dois anos que tive no Benfica. Acho que fomos campeões, ganhamos o campeonato, ganhamos a Taça de Portugal e, também, na segunda época, chegamos ao final da Liga dos Campeões. Sem dúvida, foi um prazer enorme ter participado numa final. Acho que não é todos os dias que qualquer jogador consegue chegar à final da Liga dos Campeões. Mas, eu acho que, sem dúvida, que, para mim, foi realmente a melhor coisa que eu fiz, ter vindo para o Benfica. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto